Moradora de rua é morta a facadas no Jardim Pompeia, em Goiânia. Quem traz os detalhes é a repórter Adriana Bueno. Nós estamos aqui na central de flagrantes. É que na madrugada deste sábado, uma mulher foi morta com uma facada no peito, no Jardim Pompeia, aqui na capital. Essa mulher estaria em situação de rua. Como que a polícia militar foi acionada para essa ocorrência? A equipe recebeu um chamado pelo 190, que tinha uma pessoa caída, com ferimento no peito, na Avenida Rondônia, com a rua Itaberaí, no Jardim Pompeia. As equipes deslocaram para o local e constataram o óbito dessa pessoa, que ela tem aproximadamente entre 50 e 60 anos. É conhecida por Luizona e é moradora de rua. A gente recebeu uma informação anônima de quem seria o autor desse delito. E depois dessas informações, a gente levantou o endereço dessa pessoa, foi até a residência e conseguiu fazer a prisão desse indivíduo.